Quem investe seu dinheiro certamente ouviu falar da corretora BTG Pactual Digital. Ela é uma das maiores corretoras aqui no Brasil, que tem uma base muito grande de investidores, mas que também traz muitas dúvidas para algumas pessoas. Se você for procurar aqui mesmo no YouTube o BTG Pactual Digital, vocês vão ver várias dúvidas. Vale a pena? Como investir? É isso o XP? É bom? Aplicativo? E tal. Aqui nesse vídeo a minha ideia é tirar todas essas dúvidas de forma imparcial. Afinal de contas, eu, Ramiro, cofundador do Clube do Valor, sou cofundador de uma gestora e consultoria de investimentos, que é uma empresa independente, que usa corretoras como um veículo para a gente fazer os investimentos em nome dos nossos clientes, sem receber nenhum tipo de patrocínio ou algo do tipo. Se isso parece interessante, já deixa o dedo no like e presta muita atenção no que está por vir. Vamos começar explicando o que é o BTG Pactual Digital, que não é nada mais, nada menos do que o braço da corretora para varejo do BTG Pactual. Para que você entenda bem, pensa que uma corretora é como se fosse uma ponte que liga você, investidor, com dinheiro sobrando, a ativos do mercado financeiro, através de corretoras que você pega o dinheiro que sobra e usa ele para comprar ativos, constituir uma carteira de investimentos para ver ela crescer e lá na frente trazer muito mais tranquilidade financeira. Com uma corretora você tem acesso a títulos públicos, você pode investir em uma ampla gama de fundos de investimentos, em uma grande variedade de títulos privados, pode negociar compra de ações, fundos imobiliários, ETFs e aí por diante. Essa imagem que você vê na tela é da própria corretora do BTG Pactual Digital. Agora, será que vale a pena investir através do BTG Pactual Digital? Recentemente, eu escrevi um e-book completo, em que eu te mostrava basicamente o passo a passo que a gente aqui do Clube do Valor aconselha qualquer pessoa a seguir para decidir qual corretora escolher. E o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é te mostrar esse exato passo a passo, de forma visual, aplicando ele ao contexto da BTG Pactual Digital. Mas se você quiser ter acesso a esse guia completo, esse aí que o Gleice acabou de botar na tela, tá botando de novo? Você pode ter acesso de forma muito simples, basta apertar nesse botão aqui e na próxima página colocar seu nome e seu e-mail, você vai receber esse guia por e-mail, beleza? Dito isso, a gente tem basicamente quatro passos aqui, sendo que o primeiro é o de checar a confiabilidade da corretora, é basicamente verificar se ela está devidamente cadastrada na CVM e se ela é de fato uma corretora, tá? Por que isso? Porque tem muita empresa picareta que se passa por corretora e não é. Fala que é corretora de Forex, é corretora de opções binárias e na verdade é um golpe, não tem registro na CVM. Então, para você botar o seu dinheiro e ter as garantias que uma corretora tem, ela tem que estar lá cadastrada na CVM e verificar isso extremamente simples. Você entra lá no Google, escreve CVM Sistemas, clica nesse primeiro link que vai aparecer, clica aqui em Cadastro Geral e procura pelo nome da corretora que você está analisando, nesse caso a gente está comentando sobre a BTG Pactual Digital, coloca assim ó, BTG Pactual. Dá ali aquela checada para ver que você não é um robozão, manda em procurar e aí vou ter lá todas as credenciais do BTG Pactual na Comissão de Valores Imobiliários. Pode ver que é um grupo grande que tem várias frentes reguladas e vai ter lá a própria corretora de valores. Pode ter certeza, vai por mim que é uma corretora de verdade, não é golpe, nada disso. Beleza, é confiável, não é corretora de opções binárias, é corretora de verdade. Passo número 2 é checar as taxas cobradas. É que tem um disclaimer, tá? Quando eu falo checar as taxas cobradas, eu estou falando aquelas taxas que você conhece, que são claras, que são transparentes, como taxa de corretagem, ou eventual taxa de custódia. Porque você tem que entender que as corretoras também ganham dinheiro de uma forma meio invisível, que é, por exemplo, com o spread na renda fixa. É um exemplo claro, você vai investir num CDB, que está lá na plataforma da corretora, e você percebe que esse CDB que você quer investir, para o prazo que você quer investir, está oferecendo ali 115% do CDI de retorno. Ok, está lá o CDB, 115%. Só que a corretora, nesse caso, ela fez um acordo com o banco emissor e fechou uma taxa um pouco maior, digamos de 118% do CDI. O spread é essa diferença entre a taxa que a corretora fechou com o banco emissor e a taxa que a corretora te oferece. Nesse caso, o meu exemplo hipotético é 3% do CDI. Não tem nada de errado, imoral, antiético nisso, só para você saber também como é que as corretoras ganham dinheiro, que é algo importante, não é interessante ter conta de uma corretora que está quebrando. Mas, por outro lado, quanto mais custos você paga, menor o seu retorno final. Outra forma que corretoras ganham dinheiro é com taxas embutidas, como, por exemplo, as taxas em investimentos em COE. Falei bastante sobre isso no vídeo que eu comento sobre sinais de que você está cometendo erros na sua carteira de investimentos. Mas o fato é que se você é que nem essa cliente nossa que tinha 100 mil reais em COE, dos 500 mil reais que ela tinha investido, pode ter certeza que está pagando bastante taxa. Mas para conhecer as taxas abertas, as transparentes, você vai lá no Google, joga o nome da corretora, mais custos operacionais. Nesse caso, se você jogar BTG Pactual Digital, custos operacionais, você vai cair nessa página aqui. Quer investir com taxa zero? E aí mostra. Taxa zero para abertura de conta, taxa zero para TED, taxa zero de custódia. Tesouro direto, né? Não tem taxa de custódia pelo BTG, tem a do Tesouro Direto, da B3, que toda corretora tem, né? Porque não é da corretora, é da B3. Tem uma taxa de contrato de câmbio de 90 reais. Essa taxinha aqui, Invest Flex, que é para você poder se alavancar. E eu te garanto, se alavancar vai custar muito mais do que 5,99% ao mês. Você vai acabar perdendo tudo, não faz isso. E custo de corretagem para renda variável. Não tem taxa de custódia. Porém, o autoatendimento do Home Broker, se você der de uma a dez ordens aqui por dia, o custo é de R$4,50 por ordem. Se é mais ordens, é R$4,00. E aí vai caindo até quase nada. Enfim, você pode dar uma olhada nessas taxas, comparar aí com outras corretoras, mas vou te dar um spoiler, a gente fez isso para ti no nosso próprio guia de corretora. Tem uma tabela em que a gente mostra taxas abertas, o que cada corretora cobra ali. E aqui também é um ponto importante você entender, é que muitas vezes existe uma correlação entre taxa cobrada e qualidade do atendimento. Qualidade e pessoalidade do atendimento. E para isso, você precisa seguir para o terceiro passo, que é checar o histórico das corretoras com os seus clientes. Dá uma olhadinha no famoso Reclame Aqui. Aí o que você faz? Google BTG Pactual Digital Reclame Aqui. Dá uma olhadinha. E é claro, compara com os seus peers, compara com a XP Investimentos, compara com a Genial, com a Rico, com a Guide, e dá uma olhadinha aí nas notas, na reputação dos últimos seis meses, doze meses, do ano passado, do ano retrasado, vê se está melhorando, vê se está piorando, vê como é que são as respostas. E aí você escolhe aquilo que te deixa mais à vontade. Você pode fazer essa comparação aí, como eu falei, entre outras corretoras similares. E aqui a gente vai mostrar o passo número quatro. E antes de eu falar se para mim vale a pena ou não o BTG Pactual Digital, se eu te convidar para uma reunião de análise e diagnóstico da sua carteira de investimentos. Se você já é um investidor e tem hoje mais de 500 mil reais para investir, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, e quer conversar com um especialista aqui do Clube do Valor, que vai entender a sua situação, entender seus investimentos e fazer uma sugestão de melhoria, a gente está com vagas abertas nesse momento para sessões de análise de carteira. De por exemplo, deixa aí na tela algumas imagens o que é essa análise, você tem uma noção melhor de como funciona esse processo, como ele pode te ajudar. E o ponto é que se você quiser passar por ele, eu vou deixar aqui um link, um link para um formulário, que se você preencher, a gente vai entrar em contato contigo se você tiver o patrimônio elegido. Dito isso, vamos lá para o quarto passo, que é checar os fundamentos da corretora. É um critério para quem quer ter um nível a mais de tranquilidade financeira em relação à qualidade dessa ponte. A ponte que é corretora, por isso essa ponte não vai quebrar. Um ponto bem importante é que se uma corretora quebrar, você já fez seus investimentos, seu dinheiro está seguro. Tem que você compre uma ação, um fundo imobiliário, um ETF, sai uma nota de corretagem e a custódia vai estar lá sob a responsabilidade da B3. Se a corretora quebrar, você só transfere a custódia para outra corretora, está tranquilo. E o mesmo vale para ativos de renda fixa. O azarão é ela quebrar no dia que você faz uma TED, no dia que você faz um PIX, aí sim a coisa fica feia. Mas ainda assim, se você quiser checar os fundamentos, você entra em um site chamado Banco Data, procura lá o nome da corretora, no caso aqui, BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Imobiliários SA e dá uma olhada lá, se é uma empresa lucrativa, como é que vem evoluindo o lucro líquido, se o patrimônio líquido está robusto. E faz o que for necessário para te dar a tranquilidade que você busca ter. E aí, grande pergunta que não quer calar. Ramiro, para ti, o BTG Pactual Digital vale a pena? E eu vou te dar a real, tá? A resposta para mim é sim. Assim como várias outras corretoras, como a XP, como a Genial, como a Rico. Só para citar aqui algumas boas corretoras. Porque para mim, Ramiro, a corretora de investimentos para o investidor é como se fosse a marca da chuteira para o jogador de futebol. O da Alessandra jogava de Adidas, mas se fosse de Nike, ele ia jogar muito bem. Se fosse descalço, ele ia jogar muito bem. Então tem coisas que importam muito mais do que a corretora. O mais importante é você estar à vontade com a sua. E um exemplo de algo que importa muito mais é saber quantas ações tem em carteira. Você tem alguma ideia de quantas ações você tem que ter em carteira? Bom, eu te digo exatamente quantas tem nesse vídeo aqui. E se você quiser mais ajuda para decidir qual corretora usar, baixa o nosso guia aqui, de graça. Se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal e clica no sininho e simbora.